Os preservativos desde que foram desenvolvidos com o látex para facilitar e melhorar a vida sexual atendem ao gosto de todas as pessoas. Existem preservativos com sabores diferentes, com efeito retardante, com textura, com gel espermicida, com o látex super fino e de tamanhos variados. E mesmo com tantas opções assim, tem muita gente que não usa camisinha. E eu não estou falando somente de lembrar dele na hora H, não. Nas preliminares também é extremamente importante usar essa proteção. Mas, de acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, o sexo oral é a modalidade campeã do não uso de preservativos. Isso é uma péssima notícia, já que estamos vivendo atualmente uma epidemia de sífilis e a sua transmissão é facilmente contagiosa. Só nos últimos cinco anos foram quase 230 mil novos casos. Além da camisinha te proteger contra as doenças sexuais, ela também pode evitar uma gravidez indesejada. Infelizmente, o índice de garotas entre 15 e 17 anos que já possuem pelo menos um filho e largam os seus estudos é muito grande. Por isso, esse assunto de hoje é muito importante. Assim que você terminar de ver, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Isso pode fazer uma grande diferença. Eu sou o Guilherme Marques e conheça agora 6 motivos urgentes para você usar camisinha. Número 1. Origem da camisinha. Quando as pessoas falam que os egípcios eram uma civilização realmente evoluída, não há como discutir. Foi no Egito Antigo que o primeiro preservativo surgiu, feito de linho, pele de animal e materiais vegetais. Depois, foi a vez dos romanos criarem um novo modelo, já que eles temiam e muito as doenças sexuais. Eram moldados alguns envoltórios, feitos de intestinos de cordeiro e bestigas de cabra. Quase 60 anos depois que o Brasil foi descoberto, lá na Itália, um homem chamado Gabriel Falopius inventou o saco de linho, que também passou a ser utilizado para evitar a gravidez. Em 1685, esse saco recebeu o nome de condom, na Inglaterra, e passou a ser fabricado com intestino de cordeiro e lubrificado com óleo de amêndoas. Foi só no começo do século XVIII que os preservativos passaram a ser fabricados com borracha, pelas empresas Hancock e Goodyear. O problema é que eles eram irregulares e a lubrificação deles era curta e eles eram caros. Por isso, os homens usavam várias vezes a mesma camisinha. Somente após a invenção do látex é que o preservativo ficou mais fino e confortável. Por fim, em 1960, a camisinha é temporariamente substituída pela pílula anticoncepcional. Mas, após a epidemia de AIDS na década de 90, as pessoas voltaram a usar. Número 2. A primeira vez. Você acha que os brasileiros são prevenidos quando experimentam a primeira relação sexual? A pesquisa Durex Global Face of Sex entrevistou mais de 1.004 brasileiros de 18 a 64 anos, e mais da metade eram homens. Nessa pesquisa, realizada também em outros 36 países com mais de 30 mil pessoas, foi comprovado que 76% dos brasileiros usam preservativo na primeira vez. Com isso, nosso país alcançou o primeiro lugar no ranking dos prevenidos, contra 75,5% dos gregos e 62,8% dos sul-coreanos. Essa pesquisa também mostrou que a educação sexual é um fator fundamental para estimular o uso da camisinha. O Brasil possui a menor média de idade para iniciar a vida sexual, 17,3 anos. Já nos Estados Unidos, a média é de 18,4 anos. Além disso, somente 39,6% dos entrevistados na pesquisa afirmam que usaram camisinha na primeira vez. Número 3. O perigo das doenças. Os brasileiros podem até levar a fama como prevenidos, na primeira relação sexual. Só que depois dessa experiência, a coisa sai dos eixos. De acordo com o Gentil Panel, uma empresa especializada em pesquisa de mercado, 2 mil pessoas foram entrevistadas. E 52% dos brasileiros responderam que nunca ou raramente usam camisinha. Além disso, de acordo com a pesquisa, mais de 95% da população sabe que a camisinha é o modo mais eficiente de não contrair o vírus da AIDS. E mesmo assim, temos essa porcentagem, que desconsidera o uso da camisinha, na hora do que da relação sexual. Com o avanço do tratamento contra o HIV, as DSTs perderam visibilidade. E por isso, as pessoas perderam medo e abandonaram o uso da camisinha. Então, vemos hoje nos jornais e notícias de que há uma epidemia de sífilis por todo o país. Número 4. Infidelidade. Nos relacionamentos sérios, muitos casais não são completamente fiéis. Nós sabemos disso, infelizmente. Só que mesmo assim, alguns ainda insistem em ter relações sexuais sem camisinha. Os que já são casados podem sofrer ainda mais com esse tipo de situação, pois transmitir uma doença venérea para o outro é uma ofensa terrível. Só que isso não passa despercebido na justiça. Quando a doença é motivo para o fim da união estável do casal, a pessoa contaminada tem o direito de receber indenização por danos morais. Esse caso aconteceu no Tribunal de Justiça de São Paulo. E após provarem o diagnóstico médico do casal, a justiça condenou o homem que transmitiu sífilis para a companheira a pagar uma indenização no valor de 10 mil reais. Número 5. A camisinha feminina. Apesar de não ser tão divulgada ou conhecida, ela é prática e reforça ainda mais a proteção contra as DSTs, porque ela também cobre a região dos grandes lábios, no órgão genital feminino. Ela pode ser colocada até 8 horas antes da relação sexual. E isso não prejudica a eficácia dela na hora H. De acordo com o Ministério Público de Saúde, entre 17% e 51% das pessoas entrevistadas em uma pesquisa, elas afirmam que só colocam o preservativo após já ter iniciado o ato sexual. Só que isso invalida completamente a função da camisinha feminina. Agora, a parte boa. O preservativo feminino é bastante confortável, tanto para o homem quanto para a mulher. Além disso, ela é fácil de remover e proporciona menor perda da sensibilidade, um fator que tantas pessoas costumam reclamar quando usam o preservativo masculino. Número 6. Gravidez precoce. Falando em camisinha feminina, o assunto agora é ainda mais sério e importante. O índice de mulheres que se tornam mães com menos de 18 anos é alarmante. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Movimento Todos pela Educação, em 2013, mais de 309 mil mulheres são mães que estão fora da escola. Além disso, a pesquisa mostrou que no Brasil haviam 5,2 milhões de meninas entre 15 e 17 anos. Dessas, mais de 400 mil já tinham pelo menos um filho. Só que apenas 104.731 ainda estudam. O restante está fora da escola e um grupo ainda menor só trabalha. A maioria delas, cerca de 257.312 adolescentes, não estudam e nem trabalham. Nessas horas, a gente busca compreender qual o motivo para esses dados. Seria a falta de educação sexual nas escolas ou na família, por exemplo? Ou então, seria o excesso de liberdade que os jovens recebem, banalizando assim a preocupação quando se trata do sexo? É algo se pensar, né? E principalmente, mais um motivo para você carregar uma camisinha com você e se lembrar dela quando as coisas começarem a esquentar. Consciência, viu galera? Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!